Uh 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 Pode chegar todo mundo e se sinta bem Porque o DJ Paulinho te ensina bem Porque o DJ Paulinho te ensina bem Se tem baile na gaiola, elas sentam bem Mas se tem baile na ziclone, elas sentam bem Mas se tem baile furacão, ela cê também Mas se tem baile poderoso, ela cê também Mas se tem baile nessa tuba, ela cê também Mas se tem baile na macone, ela cê também Mas se tem baile no boreu, ela cê também Pode chegar todo mundo e se sinta bem Porque o Didê Paulinho te ensina bem Se tem baile na gaiola, ela cê também Mas se tem baile na macone, ela cê também Mas se tem baile furacão, ela cê também Mas se tem baile poderoso, ela cê também Mas se tem baile nessa tuba, ela cê também Mas se tem baile na macone, ela cê também Se tem baile no boreu, ela cê também Mas se tem baile na macone, ela cê também